Deixa que digam que pensam e que falem Deixa que digam que pensam e que falem Deixa que digam que pensam e que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Vamos bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam que pensam e que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também Vamos bater um papo assim gostoso com alguém O que é que tem? O que é que tem? Não estou fazendo nada nem você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pense que falem Deixa isso pra lá vem pra cá o que que tem Não estou fazendo nada nem você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém Ai, deixa que digam o que pense que falem Deixa isso pra lá vem pra cá o que que tem Eu não estou fazendo nada nem você também Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pense que falem Deixa isso pra lá vem pra cá o que que tem Não estou fazendo nada nem você também Obrigado.